Fala aí, beleza? Bom, no último vídeo a gente conversou sobre os funis de venda. Eu te expliquei como funciona o funil de venda, as etapas do consumo e como funciona também a fórmula AIDA. E nesse vídeo eu vou te explicar quem é que aplica tudo isso, quem faz isso tudo acontecer, que são os afiliados. Nós temos alguns tipos de afiliados, sendo que nesse vídeo eu vou te explicar dois. O afiliado árbitro e o afiliado orgânico. Qual a diferença entre esses dois? O afiliado árbitro é como se fosse um juiz de futebol que toca as regras do jogo e controla mais ou menos o tempo. Então aqui o afiliado árbitro, ele é um mediador e ele consegue mediar a entrada do funil. Como ele consegue fazer isso? Através do tráfego pago, através de anúncios em diferentes tipos de plataforma. Aqui no curso você vai aprender esses diferentes tipos de plataforma e com um maior objetivo, o face ads. E o que o afiliado árbitro faz? Aqui em cima, na boca do funil, ele vai fazer anúncios e esses anúncios, quanto mais ele investe e conforme a estratégia que ele aplica, mais gente entra nesse funil. Quanto mais gente entra aqui nesse funil, maior a possibilidade de ele fazer vendas. E qual a diferença entre este afiliado e este afiliado aqui, o afiliado orgânico? O afiliado orgânico, ele não investe necessariamente dinheiro, mas ele vai investir o tempo dele. Por quê? Ele vai seguir o mesmo processo. Ele vai ter um funil de vendas, só que ele vai utilizar de forma orgânica. Então, ele não vai investir dinheiro em uma plataforma específica para gerar tráfego para dentro do funil dele. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar blogs, ele vai utilizar o social, ele vai utilizar diferentes maneiras, como o YouTube, enfim. Ele vai utilizar diferentes maneiras para gerar tráfego para dentro do blog dele, para dentro da rede dele. E nisso, é o mesmo processo. Essa galera vai entrar por aqui, digamos, por um artigo de conversão que ele otimizou para o Google. E essa galera vai passar por esse artigo e aqui no final ele vai gerar vendas. Então, a gente tem o mesmo funil, a mesma definição de funil, com diferentes maneiras de entrar gente nesse funil. Você lembra que eu comecei esse módulo falando sobre a compra da camisa branca? Que eu estou falando nesse módulo inteiro sobre a compra da camisa branca, para justamente a gente conseguir exemplificar de uma maneira bem simples e a gente conseguir entender tudinho. E o que aconteceria aqui e o que aconteceria aqui? Se esse afiliado estivesse fazendo anúncios para compras de camisas brancas na porta do shopping, ele ia conseguir investir em um anúncio e esse anúncio ia gerar gente para entrar dentro do shopping. Já esse outro afiliado aqui, ele ia fazer o mesmo processo para gerar gente aqui para dentro, só que ele não iria investir necessariamente dinheiro. Claro que cada um tem as suas vantagens e desvantagens e cada um desses tem o seu investimento. Não necessariamente o afiliado orgânico não vai precisar investir zero reais, mas ele vai precisar investir alguma coisa e ele vai investir muito mais tempo do que esse outro afiliado. E esse afiliado, mesma coisa, ele vai precisar investir dinheiro, só que para ter um resultado mais rápido, ele não vai precisar investir tanto tempo. Beleza? Então, essa é a diferença básica entre o afiliado árbitro e o afiliado orgânico. Bom, galera, nas próximas aulas a gente vai entrar a fundo e de uma maneira mais específica nos passo a passo desses dois funis. Beleza? Então, a gente vai conversar sobre Land Page, a gente vai conversar sobre Precel, os diferentes tipos de Precel. nós vamos conversar sobre coisas um pouquinho mais específicas dentro de um funil de vendas. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!